Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação do segundo grau. O método utilizado aqui pode ser repetido, pode ser usado novamente para resolver qualquer equação do segundo grau. Então, fique atento para que você aprenda. No nosso exemplo, resolveremos a equação 12x² menos x menos 1 igual a zero. Resolver uma equação como essa é determinar todos os números que, colocados no lugar da letrinha x aqui, tornam essa equação uma sentença verdadeira. Ou seja, trocando o x por um número que seja a solução da equação, devemos obter do lado esquerdo aqui da igualdade uma expressão cujo valor seja quanto? Zero. Então, como nós podemos determinar esses números que transformam essa equação em uma sentença verdadeira? Como fazer isso? Uma forma bastante conhecida é a fórmula de Bhaskara, conhecida dessa maneira. Aquela que envolve, primeiro, o cálculo do famoso delta, o discriminante, cujo valor, de maneira genérica, é b² menos 4 vezes a vezes c. Ora, professor, nessa equação do segundo grau, identificamos que o coeficiente do x² é 12, o coeficiente do x é menos, opa, não tem nada aqui, então é menos 1. E o valor do c, o termo independente de x, é menos 1 também. Isso pode acontecer? Claro que pode. Então, a igual a 12, b igual a menos 1, c também igual a menos 1. Então, na próxima linha, nós vamos trocando. Veja, no lugar do b, eu já coloquei aqui menos 1². Eu tenho que ter cuidado de colocar os parênteses. Então, menos 4, repeti, vezes o valor do a. Quanto que vale o a? 12, professor. Então, já está aqui. Quanto que vale o c? O c vale menos 1. Cuidado, o sinal também faz parte. Pronto, a partir daqui é só fazer continhas. O menos 1² é igual a 1. E aqui, menos 4 vezes 12 dá menos 48. Menos 48 vezes menos 1 vai dar mais 48. Então, professor, o valor do Δ vai ser 49. 1 mais 48 realmente é igual a 49. É um Δ bonzinho, porque é um quadrado perfeito, é fácil de a gente trabalhar. Você é capaz de me dizer que a raiz quadrada desse Δ aqui vai ser quanto? Ah, professor, a raiz quadrada de 49 é 7. Muito bem, nós vamos utilizar isso agora, na fórmula mesmo que resolve a equação do segundo grau. Que fórmula é essa? O oposto do B, mais ou menos a raiz quadrada do Δ, tudo isso dividido por 2A. A gente vai fazer duas contas, professor. Uma com mais e outra com menos. Exatamente. Vamos fazer a primeira continha. Na verdade, antes vamos preparar mais o terreno aqui. Bom, a gente coloca o oposto do B. O B vale quanto? No caso, o B é o coeficiente do X, né? O B vale quanto? Vale menos 1. A gente coloca sempre o oposto aqui. Então, vai ficar quanto? Apenas 1. A gente vai fazer duas contas. Uma com mais e outra com menos, a raiz do Δ. É por isso que a gente calcula o Δ primeiro. Ah, professor, acertou, miserável. O Δ é 49 e a sua raiz quadrada é 7. Então, a gente vai fazer aqui, mais ou menos 7. E no denominador embaixo, temos duas vezes o valor do A. O A é 12, é E. Então, duas vezes 12, 24 aqui no denominador. A partir daí, vamos determinar o X1. O X1, eu gosto de determinar fazendo a continha com mais. Então, vai ficar o quê? 1 mais 7 no numerador, vai ficar 8 no numerador. No denominador, temos 24. Professor, a gente pode terminar aí ou a gente pode simplificar a fração. Vamos simplificar. Em cima e embaixo, dividindo por 8. 8 por 8 dá 1 e 24 por 8 dá 3. Quer dizer que 1 terço é uma das soluções dessa equação. Pronto. Tem outra solução? Tem sim, é quando a gente faz a continha com menos. Ah, é, né? Pois é. E quanto é que dá 1 menos 7? Professor, 6. 6? Pense um pouquinho. 1 menos 7. Ah, é mesmo? Dá o sinal do maior. Então, vai ficar menos 6 no numerador. E no denominador, na parte de baixo, você só repete o 24, né? Certo, professor? Estou vendo que em cima é um número negativo e embaixo é um número positivo. O resultado vai ser com sinal de menos, né? Sim. E a fração a gente pode simplificar. O 6 por 6 dá 1. O 24 por 6 dá quanto? Dá 4. Porque 4 vezes 6 é 24, né? Então, temos essa outra solução. Menos 1 quarto. A gente costuma colocar, assim, o conjunto solução. Aí, bota os dois resultados que a gente encontra, ou se for, no caso, só um também, né? Se eles forem iguais. Mas aqui a gente encontrou diferentes. A gente encontrou menos 1 quarto e 1 terço. Então, temos aqui o conjunto solução. Terminou. Resolver a equação é exibir o conjunto solução formado por todos aqueles números que, se colocados no lugar da letrinha x, fazem com que essa equação torne-se uma sentença verdadeira. Se você quiser testar, se você acertou mesmo, faça os cálculos. Troque aqui o x por menos 1 quarto. Você vai ver que fazendo as continhas vai dar zero. Troque o x por 1 terço. Depois, fazendo as continhas do lado esquerdo aqui, você vai obter uma expressão igual a zero. É garantido. A não ser que tenha alguma coisa errada, mas eu acho que não tem, não. Amigos, se vocês tiverem interesse em aulas particulares de matemática comigo aqui em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. Eu tenho horários disponíveis ainda no turno da tarde. Agora mudaram meus horários e eu estou trabalhando de manhã nas escolas e de tarde eu posso dar aula particular. Então, se você tiver interesse, você pode marcar. Olha, obrigado por você ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!